Quero apresentar para vocês o Carlos Pacheco. Vocês viram o e-mail, o Pacheco é físico, é uma das pessoas que compõe o IPC, é o Instituto de Projeto de Alegria e Consciência de Alegria. E o motivo de eu convidar o Pacheco, tem pouco tempo que nós nos conhecemos, esse é o nosso quinto encontro. Nós nos vimos quatro outras vezes anteriores, quando eu, nas quartas-feiras da noite, me dirigi até o IPC para ouvir algumas palestras de Pacheco. O que me moveu aí nessas palestras? A consciência de que minha vida não acaba em mim mesma. E que tenho que fazer algo, além da minha ação no trabalho, além da minha ação na minha família. Eu tenho que existir, não só participar de uma empresa, participar de uma sociedade. Eu tenho que existir como pessoa. E isso me move nessa busca de quem é a Graciela e quem é essa Graciela, esse tipo de aluno. Mais do que isso, que o IPC, ele não escuta numa religião. Ele estuda como ocorre a consciência. Então, o fato de estudar isso cientificamente me alimenta mais do que estudar numa religião específica. E aí, Pacheco vai ser legal do que eu, não é? Não é? Não é uma pessoa que vai falar claramente sobre isso. Mas uma coisa que é muito curiosa é a preocupação dos RHs hoje. Hoje é um tema que vocês podem encontrar via Google, muito claro, quando os RHs escutem qual é a espiritualidade das empresas. Então, é vista a empresa como um organismo vivo. Um organismo vivo, ela se alimenta e ela se nutre também espiritualmente. E as empresas são comportas por pessoas. Pessoas trazem dogmas diversos. Mas a grande pergunta que os RHs fazem na área espiritualidade das empresas é por que as empresas existem? Aí, vai tudo inicio com a resposta. As empresas existem para perpetuar a espécie. Então, ela tem uma espiritualidade das marcas. Ela tem uma razão de ser, sabe? Mas qual é a marca de empresas, como a consiste, que estão deixando no planeta? Essa é a minha pergunta. Como é que nós contribuímos para que todos nós, juntos, veamos evoluir? Então, ampliar a consciência, essa é a consciência maior do que essa existência quando o Marcos diz. É alguém que trabalha, que come, que faça necessidades básicas. É ir além do básico. É perceber, sim, quanto participante da sociedade, perceber o que pode fazer para contribuir para um universo melhor. Então, o meu objetivo é convidar Pacheco, é que ele contribua conosco, trazendo aí toda essa experiência dele. Pacheco tem uma experiência muito vasta na área de palestras. São dezenas, algumas dezenas de palestras, que ele vem proferindo. E, enfim, é um legado muito, muito grande. Uma outra tensão que eu queria chamar para vocês é que nós somos uma empresa, já dentro de um paradigma novo, uma empresa que tem uma gestão de portas abertas, portanto, uma empresa bastante holística, onde o conhecimento está aí colocado para todos. As empresas que trabalham no novo paradigma, completamente fragmentado, completamente hierarizado, trabalham no conhecimento também assim. Então, o mais difícil dessas empresas alçarem juntos a uma visão espiritual. Aqui nós trocamos muitas ideias, isso faz com que nós passamos a ter uma confiança muito grande na vida do outro. Enfim, Márcio, essa é a sua casa, não é? O porto é como se estivesse no IPC. A nossa turma, além dessa aqui, algum chegarão. Temos ali um convidado, pois não? Qual é a sua empresa que você pertence? Isso, quero ali conhecer. Eu, fui eu. Sim. Você está pedindo. Eu também era a força, se eu estava a ser a seleção, eu estava a seleção do IPC. Viu, Saka? Aproxime-se, por favor. Eu vou fazer o meu companheiro. Podemos aguardar juntos? Ajuda-nos, por gente sair. Seja bem-vindo a China. Qualquer nada. Tudo bom? Eu agora. Você que diz a metodologia que você quer, nossa turma aqui está aberta para os questionamentos, fique à vontade. Tá bom. Bom, a gente, boa tarde. Boa tarde. O nome é Carlos Pacheco, o pessoal não chama mais pelo sobrenome, que é Pacheco, mas fique à vontade. E, primeiro, eu queria agradecer a Graciela, estender isso ao marco, ao Jorge, durante o meu recenteiro agora, por poder estar aqui e conversar com vocês aí durante uma hora. Vou tentar me manter aqui dentro de uma hora e conversar. E poder falar um tempo nessa questão que a Graciela começou a conversar, ela me conheceu por causa das nossas palestras que a gente vai lá no IDC, depois eu vou falar o que é o IDC, que são sobre espiritualidade, e que hoje é a minha concepção de vida. Mas não tem como eu falar isso diretamente sem eu falar da trajetória que me levou a isso. Então eu vou pedir a licença a vocês para rapidamente contar um pouco da minha trajetória e como é que eu cheguei ao IDC aqui em Salvador. porque aí vocês vão ver os caminhos que pode levar uma pessoa a ir mudando a sua visão de mundo. Antes disso, eu queria... Eu sei que muita gente já veio aqui, o Marcos ainda não está falando, mais de 130 pessoas, muitas pessoas devem ter falado sobre esse projeto de vocês, mas eu também queria falar um minutinho. Eu acho bastante importante essa iniciativa em uma empresa, porque a gente liga aí a televisão, vê tanta coisa ruim sendo dita, tanta coisa ruim acontecendo. E quando pessoas têm interesse em saber o que outras pessoas também estão fazendo na sociedade, atividades saudáveis, produtivas, que outras pessoas estão fazendo na sociedade, isso ajuda a criar um pensamento geral de que coisas boas também estão acontecendo no nosso país. Não só coisas ruins como a gente vê aí todo dia na mídia. Então essa é uma iniciativa muito boa e quem deram outras empresas também tivessem iniciativas desse tipo para a gente poder fortalecer esse pensamento porque tem muita gente nesse país fazendo coisas interessantes. Então vocês estão de parabéns para essa iniciativa. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória desde criança, né? Eu nasci aqui em Salvador. Nasci em 1958, então esse ano eu completei 50 anos já. E 50 anos é uma data um pouco emblemática, não tem como a gente passar por ela e não refletir um pouco sobre a vida. E eu refleti, tenho refletido um pouco sobre a minha vida. e quando a Graziara me convidou para vir aqui, eu falei, será que eu já tenho fatos relevantes para as pessoas gastarem uma hora aí das suas vidas me ouvindo? Eu pensei, bom, se me convidaram, eu devo ter alguma coisa para falar. E aí eu tento ir pensando um pouco sobre o que eu poderia colocar para vocês, que possa ter um pouco a ver também com a vida de vocês. Que possa, sei lá, acrescentar um itemzinho lá para vocês refletirem nas trajetórias de perdão de vocês. Então eu só nasci em Salvador, mas com três meses eu saí dali, minha família foi para o sudeste, eu morei em um período em Santos, no estado de São Paulo, período nesse que eu não lembro de quase nada, porque eu era um pequeno, depois eu mudei para o Rio de Janeiro. E na década de 60, eu nasci em 58, como eu falei, e na década de 60, a minha família foi abatida pela questão do regime militar, como centenas de outras famílias. no país, nós tivemos que sair do país. Então, muito cedo, eu tive que morar em vários outros países. Eu morei no México, adicionalmente, quase moro no México, depois eu morei na atual República Tcheca, na Europa, que era Tcheca-Novaca, estive por vários países na Europa, e depois a minha família sentiu a necessidade de ir voltando para o Brasil, aí eu morei em tempo no Chile, e morei mais um tempo no Uruguai. Os seus pais estavam no Rio de Janeiro? O meu todo mundo foi? Meu pai, especificamente, estava no Rio de Janeiro. Então, para ele, era muito arriscado estar no país. geração AI-5. Meu pai foi no AI-1, a gente chegou lá no AI-5, já no AI-1, que foi o primeiro marco institucional, ele já foi colocado lá, se pegasse o meu pai, fatalmente, era preso, no mínimo, torturado, até morto. Então, por um problema de segurança, na época... Não sei se você até viu, viu atrás, a gente está aí, rastirando, mas... Alguém gostou? Eu não sei. Então, meu pai, em 64, entrou na embaixada do México, no Rio, e nós, comandos para o México. Eu tinha, nessa época, seis anos. Aí, nós moramos algum tempo no México, para criança, muito fácil aprender o idioma, então, em questão de três, quatro meses, eu aprendi o espanhol, e depois, um pouco mais para frente, eu me alfabetizei em espanhol, então, o primeiro idioma que eu aprendi, foi espanhol, aprendi formalmente, foi espanhol, não foi português. Isso me causou alguns problemas, quando a gente voltou para o Brasil, porque o português, para nós, é um idioma fácil, mas, para quem não aprendeu, desde criança, ele não é um idioma tão fácil. Então, eu tive que passar um certo tempo... E não um certo português fácil. Aí, eu tive essa trajetória, isso me trouxe algumas coisas boas, uma certa visão universalista da vida. Então, eu tive que morar em vários países, com características bastante diferentes, eu tive que me acostumar muito cedo, a diferentes interações com as pessoas. Então, se eu estava morando no México, que eu me retoco disso, a interação era de um tipo. Se eu estava morando na República Tcheca, eu morei lá quase um ano, a interação era de outro tipo. Depois, quando eu morei no Chile, é no outro tipo, fui lá e com outro tipo. Então, para uma criança, isso vai ficando bastante marcante. Primeiro, existe várias maneiras de se interagir com a vida, existem várias maneiras de se perceber a realidade, com a vida também. E isso foi tirando, até alguns pensamentos estratificados que a gente pode ter, quando a gente é criado em um lugar só, e no convite de pessoas que pensem de uma maneira só. Então, isso não aconteceu comigo, muito pelo contrário, eu fui me acostumando a conviver com o tipo de pessoa, com os mais variados, que a gente possa pensar. A minha família, pela sua situação de exilados, e os exilados se procuram fora do país, nós tínhamos contato com muita gente. E muita gente que depois voltou para o país, já na anistia, e depois se tornaram pessoas proibentes, ocuparam cargos aí, de destaque, frequentavam a minha casa. Eram amigos dos meus pais. E isso me levou a ter uma atmosfera fervilhante em casa. Eu lembro da minha casa, meu pai e minha mãe, sempre discutindo assuntos bastante amplos. Eu não lembro meus pais discutindo, assim, coisinhas, né? Sempre os assuntos eram bastante amplos, eram sobre a realidade da vida, para onde estava andando esse país na época, o que poderia ser feito. Então, eu me acostumei a estar na atmosfera de assuntos bem gerais, mesmo sendo uma criança. Isso me levou a pensar também amplamente desde pequeno. E pensar amplamente a ponto de, no meu futuro, eu tentar ser o que eu bem quisesse. Isso foi bastante estimulado pelos meus pais. Tipo assim, Carlos, né? Você pode ser o que você quiser na vida. Basta você colocar energia para isso. Meu pai me falava com outras palavras na visão dele, mas hoje eu traduzo dessa forma. E eu cresci com essa visão. com a visão de que na vida a gente pode ser o que a gente quiser. Basta que a gente realmente coloque energia para isso. Que a gente realmente queira isso. E eu fui trilhando lá as minhas letras, né? De adolescente, sempre com essa visão. Em 75, infelizmente, e aí eu já morava em São Paulo, meu pai foi preso. Foi preso pelo regime militar, foi terrivelmente torturado, quase morto, quase ficou louco, mesmo textualmente. Infelizmente, depois ele se recuperou com muita ajuda médica. Mas foi um período muito difícil para mim, adolescente. eu tive que rapidamente começar a trabalhar para ajudar as finanças em casa, já que eu não tinha as finanças do meu pai, da minha mãe. E isso me trouxe uma virada de posicionamento em relação à vida. Então, com 17 anos, eu tive que assumir responsabilidades bastante pesadas. E ver, realmente, a vida já de uma outra forma. Ver a vida, do ponto de vista, quase de um adulto. Ainda criança, eu, com oito anos, eu comecei a me interessar por astronomia. O meu primeiro livro de astronomia, eu li, era um livro ainda em espanhol. E eu lembro disso, eu morava, acho que no Chile, é um livro bastante interessante. E eu comecei a achar que eu já sabia alguma coisa daquelas informações, que eu estava só recapitulando, relembrando aquelas informações. era um livro que falava sobre o sistema solar, sobre a nossa galáxia. E, para mim, me parecia tudo muito familiar. Coisas que eu já conhecia que estavam guardadas em algum lugar. Quando eu cheguei nessa idade que eu estava falando agora, 17, 18 anos, eu fui levado à condição de escolher minha carreira. O que eu queria ser aqui na vida. E eu ainda guardava esse meu interesse pela astronomia. Só que agora eu já sabia que eu poderia estudar astrofísica, que era uma área da física que se preocupava com os fenômenos físicos relacionados aos astros, ao universo. Então, eu fui ver, dentro do cenário lá de São Paulo, que era o demorado, onde é que eu poderia estudar astrofísica. Aí, eu fiquei sabendo que no Brasil não existia curso de graduação em astrofísica. Tivei primeiro a fazer física na graduação, para depois fazer uma pós-graduação em astrofísica. E eu fiz isso. Aparecei o vestibular, entrei na Universidade de São Paulo e fui fazendo a minha graduação em física, em física básica. Depois, fui pegando algumas matérias no curso de astrofísica, para poder complementar o meu currículo e depois seguir para a área de astrofísica. Eu tive sempre que trabalhar, então eu fiz meu curso universitário trabalhando, pelas condições financeiras da minha família que eu acendei, então eu não pude só estudar. E isso me demandava muito esforço, porque o curso de física é um curso bastante teórico, bastante puxado, e eu tive que me dedicar bastante para poder dar conta lá do que era exigido. Ao mesmo tempo, eu dava aula de física para metalúrgicos na Metaulébrica, que é uma empresa até hoje de metanologia em São Paulo. eles tinham um programa de ensino de matérias básicas para funcionários especializados e isso pesava para as carreiras deles dentro da empresa. Então eu comecei desde cedo na aula de física para metalúrgicos, foi uma experiência bastante gratificante e foi onde primeiramente eu aprendi que eles esperavam de mim muito mais do que eu podia dar ou do que eu achava que eu podia dar na época. Então era interessante porque eu dava um curso de física, para uma turma que era antes da janta, depois eu ia para o bandejão lá da empresa jantar com eles e depois eu dava aula para uma turma que era depois da janta. No início eu não conhecia muito pessoal, mas com o tempo a gente vai fazendo amizade, pelo próprio contato através das aulas e esses metalúrgicos começavam a me confidenciar coisas das suas vidas, das suas dificuldades, das suas lutas. Eu, muito mais novo do que eles, eu tinha vinte e poucos anos, sabia quase nada sobre a vida, mas eles me colocavam numa condição quase de consultor do que seria melhor para eles fazerem. Eu não me achava nessa condição, mas dentro das minhas possibilidades, eu falava alguma coisa, eu pensava, eu conseguia apreender da realidade da vida deles, que era bem diferente da minha e talvez compartilhar com eles. Esse foi um período muito rico para mim, principalmente porque para aqueles funcionários lá era muito importante o que eu estava passando para eles, da parte formal, de física, eles precisavam disso para evoluir nas suas carreiras, então eles prestaram bastante atenção no conteúdo que eles tinham a passar e foi aí que eu comecei a notar em mim uma vontade muito grande da aula, que é uma coisa que eu carrego até hoje, eu tenho prazer em dar aula, eu tenho prazer em expor assuntos que eu gosto, que eu tenho afinidade com esses assuntos. Bom, isso aí foi transcorrendo lá no meu curso de bacharelado em física e aí foi chegando a época até eu decidir o que eu tinha que fazer no final do curso. Nesse meio tempo surgiu uma vaga no Instituto Astronômico e Geofísico para trabalhar como técnico, eu ainda estudando na gravação, só que eu não consegui na área de astronomia, eu consegui uma vaga na área de geofísica, porque o Instituto era astronômico e geofísico. Aí eu consegui uma vaga na área de geofísica e eu fui lá ver o que eu poderia fazer também com aquela área de conhecimento. Aí eu trabalhei dois anos ainda estudante na área de geofísica e a gente trabalhava especificamente com geomagnetismo, que é uma área da geofísica, geofísica, eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma ciência relativamente nova que ela tem algo da geologia e algo da física. Está sendo bastante usada atualmente em prospecção de petróleo e coisas desse tipo. Está sendo bastante usada pela indústria, no Brasil nem tanto ainda, mas em outros países está sendo bastante utilizada. Eu trabalhei dois anos em geofísica e chegou o fim da minha varela, da minha graduação, só que aí a minha condição financeira ainda não estava muito boa em casa e também aconteceu, digamos, um acidente de percurso na minha vida e a minha namorada está... Hã? O que? Minha namorada... Não sei porque todo mundo tem uma filha sem percurso. Aí a... Não, porque na concessiologia a gente... Depois eu vou explicar por que eu estava assim, né? na concessiologia a gente vai ensinar. Aí veio um filho muito querido, até ele vinha hoje aqui, mas não pode vir. E aí já com responsabilidades com o filho, eu não podia me dar o luxo mais de esperar para fazer uma mestrada, um doutorado, um pós-doutorado, porque a área de física é uma área bastante difícil em outros países como o Brasil. Se você quiser um lugar ao sol, você tem que ter uma carreira longa para poder... poder se inserir em algum lugar, ou numa empresa, ou numa universidade mesmo. como eu não tinha mais essa condição, porque eu tinha uma responsabilidade econômica já com pessoas que estavam chegando, eu fui ver qual era a área afim à física que eu poderia me inserir, mais fácil para mim com a formação que eu tinha. era início da década de 80 e, felizmente, as empresas estavam indo lá na Universidade de São Paulo e pegando a gente para trabalhar nas empresas. Era um outro momento, era a década da reserva de mercado, Marcos, já me deve lembrar. No meu tempo, já me deve lembrar. Então, era a época da reserva de mercado e as empresas iam lá no Instituto e foram lá na física e perguntaram se a gente não queria trabalhar nessas empresas. Lógico que tinha um processo seletivo, não era assim só de querer trabalhar. Aí eu passei na época por um processo seletivo para ser trainee no CPD na época do Banco Itaú, do Grupo Itaú, numa empresa chamada Itaú Data, que era a área de dados do Banco Itaú. Aí foi lá na seleção rigorosa, consegui ser aprovado para 21 das 20 várias que tinha lá. Para vocês verem, na época eu fui ganhando mais do que 8 vezes que eu ganhando na Universidade de São Paulo. Então, era irrecusável, era um outro dia. Na verdade, isso, na Universidade de São Paulo você pagava. Eu recebia como técnico, mas era irrisório. 8 vezes, eu nunca vi isso na minha vida. Era mais do que 8 vezes que eu ganhei na Universidade de São Paulo. aí eu não tive dúvida, eu fui para lá ocupar essa vaga. Com você e para o resto foi para a frente de São Paulo. Muita gente foi. Aí, eu já entrei na área de software básico de telecomunicações. Então, vocês mexem aqui com o software, né? Eu trabalhei com um assemble 8080, 8085, não sei se... quase jurássico, eu conheci eu trabalhei com o 8080, eu falei que a gente se conheceu. Eu falei que a gente se conheceu lá em Campinas, não é possível. Eu trabalhei com 8085, a gente se conhecia. Eu trabalhei com a linguagem C, as primeiras versões de linguagem C. Eu sei que era quase linguagem C. Não era nem C++, era C mesmo. Já tinha trabalhado com Fortran e com Bolsa, na faculdade também. para quem mexe com a área de software, sabe que isso aí é... são primórdios. E a gente fazia software de comunicação básico mesmo, ligava um micro com o outro, ligava um micro com um equipamento de grande porte, na época a gente falava assim, ligava um equipamento de pequeno porte com um equipamento de grande porte. Então, eu mexia com essas software básicas, mas sempre já na área de telecomunicações. Então, eu me disse que eu trabalhei com a área de desenvolvimento. Para mim, era muito gratificante, porque quando eu tinha aquela intenção de fazer pesquisa, eu queria seguir a área acadêmica, mas não pude fazer com astrofísica, trabalhar com a área de desenvolvimento em uma empresa privada, que pagava bem, porque era um luxo. Eu podia fazer algo muito parecido, ou realmente de pesquisa, pesquisa básica, e ainda saber paga por isso, olha que bom, né? Estava numa situação bem ideal. E aí trabalhei bastante tempo com isso. Mas eu sempre tive uma natureza bastante inquieta em relação a novidades, em relação a não ficar estagnado em uma só coisa. Então, ao longo do tempo, e eu fiquei um pouco tempo nessa empresa, eu fui pedindo lá para os meus chefes da época para ir me inserindo em outras coisas. Então, assim, eu nunca fiquei mais do que um ou dois anos fazendo uma coisa só. Quando eu achava que já estava esgotando aquilo que eu estava fazendo, eu já pedia para ser inserido num outro projeto, numa outra atividade, para poder conhecer vários aspectos da empresa. E eu fui fazendo isso, e isso foi enriquecendo o meu currículo. Eu trabalhei em várias áreas de desenvolvimento, para você ver, na época, essas empresas tinham tanto dinheiro que a gente se dava o luxo de ter três equipes trabalhando no mesmo projeto, a que apresentasse no final, sei lá, de seis meses, a melhor solução era o projeto escolhido. Então, eu tinha muito dinheiro nessas empresas. Nessa trajetória, aí eu passei para o grupo CID. Era um grupo bastante forte em São Paulo, era das empresas do Maquilinho. Era um grupo de 40 empresas, e eu estava aqui trabalhando na CID e Telecomunicações. Aí, na CID, eu fiz parte do primeiro grupo de projeto de videotexto. Não sei se alguém sabe o que é isso, mas eram os primórdios de comunicação, muito antes de ir na internet, muito antes de tudo isso. Os mosaicos. Era os primórdios de comunicação via computador e via texto, não tinha imagem, era só texto. Então, eu participei das primeiras equipes de desenvolvimento disso. Primeiro, a gente interagiu com uma multinacional francesa, depois nós começamos a fazer o nosso software local. E era bastante interessante porque a gente estava mexendo com um software de conta. Não tinha isso no Brasil. Então, era gratificante mesmo mexer com um software de conta. era também um desafio porque a gente não tinha muito a quem consultar. A gente tinha que, né, descobrir inúmeras coisas sobre isso. Mas, com o tempo, quando a gente via esses projetos tomando forma, tomando fundos, começando a ser usado no Brasil, a gente via, pô, está começando a surgir os filhotes do que a gente gerou. Bom, fui seguindo minha trajetória na área de desenvolvimento. Depois, a empresa apostou em mim e mandou para fazer cursos fora do país. Enfim, duas vezes com as cursos nos Estados Unidos, sempre na área de desenvolvimento. Depois, nós fizemos uma joint venture com a ATT, que é uma empresa de telecomunicações importante, ela encana. Fizemos uma outra joint venture com os laboratórios Bell. Aí, eu estive na ATT, tive os laboratórios Bell. Eu estive em várias cidades dos Estados Unidos. Eu estive na região que eu chamo New England, conectante, tive em Lotharó, aqui mesmo, tive em Chicago. Já tinha tudo de medida? A Marvel, não tinha sido de medida? Isso foi mais da Canadá de Poder. Então, a Bell, o relatório Bell, a ATT é uma empresa enorme, de grande abrangência nos Estados Unidos e fora. E eu vim fazer vários cursos lá, fiz vários cursos mesmo. Uma vez eu fiquei quatro ou cinco meses lá só fazendo curso, da outra vez eu fiquei uns três meses. E, então, essa empresa que eu trabalhava em São Paulo tinha muito disso que eu não estou conseguindo perceber aqui em vocês. Apostar no funcionário, apostar no que aquele funcionário pode trazer de retorno também para o desenvolvimento de projetos da empresa, para o desenvolvimento de produtos da empresa. Então, eu tive sorte de trabalhar num meio bastante frutífero nesse sentido. Aí eu voltei depois desses cursos e fui designado para desenvolver os produtos que eu tinha aprendido fora aqui. Então, eu comecei a coordenar uma equipe de desenvolvimento de produto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, dá palestra interativa, eu não falei isso, nem isso, mas fique à vontade aí, não tem nenhum problema. aí nós desenvolvemos alguns produtos e a gente começou a levar esses produtos para o sistema cerebrais aqui no Brasil. Então, nessa época eu viajei bastante, tive quase todas as técnicas, foi uma época que eu ficava pouco tempo de casa, mas quando eu tinha filho pequeno, eu sempre fazia questão de no final de semana voltar para casa, para São Paulo, para ver meus filhos, para ver dois dias da semana mesmo, e do domingo à noite eu estava no aeroporto de novo, indo para algum lugar. Na época eu morei bastante em um hotel, isso foi um bom tempo, levando esses produtos para várias empresas do sistema cerebrais e depois para empresas privadas. Então, essa coisa de trabalhar divulgando produtos, divulgando cursos, dando palestras, é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Trabalhei muito tempo na parte de treinamento também dessas empresas que eu trabalhei em São Paulo, mas eu nunca fui só do treinamento, eu sempre fui um funcionário do desenvolvimento e também do treinamento. Então, de vez em quando eu ia para o treinamento e dava um pulso, mas voltava lá para a bancada e ia desenvolver os projetos e ver o que a gente podia perfeiçoar em outras coisas que a gente já tinha nas empresas. Bom, fui seguindo essa trajetória aí na empresa que eu trabalhei lá em São Paulo, isso foi por um bom tempo, vários anos. Aí quando eu já tinha nessa última empresa dez anos, dez anos de funcionário, essa empresa ganhou um projeto aqui em Salvador, na antiga Tele Bahia. Era um projeto para implementar uma rede determinística de dados e precisava de um gerente que morasse aqui em Salvador. aí eu não tive dúvida, entrei na sala do meu diretor, na época a gente tinha uma certa intimidade, e falei, olha, eu quero ser o gerente lá de Salvador. Aí ele, ah, que bom, Pacheco, a gente vai ter alguém de confiança lá, que bom que você quer assumir esse posto lá. Eu falei, pois é, vocês podem voltar comigo lá. Só tem um problema, eu vou e não volto. Aí ele olhou para mim assim, né, esportado, como você vai e não volta? Eu falei, não, eu vou lá, trabalho o tempo que vocês precisarem, só que eu não quero mais morar em São Paulo. Eu já estava muito estressado com a cidade de São Paulo, sou muito grato de São Paulo, assim, eu morei 25 anos em São Paulo, acho que eu aprendi, pelo menos a minha vida profissional, eu aprendi tudo em São Paulo, mas eu não queria mais morar em São Paulo, São Paulo estava me desestabilizando energeticamente, emocionalmente, o estresse era constante, eu levava muito tempo no trânsito, então eu, eu, nessa época já, já tinha muita atenção com a minha qualidade de vida, e não queria ficar nesse ritmo que São Paulo já estava me imprimindo. Aí o meu diretor ficou assim, meio surpreso, falou, pô, mas a gente não tem nenhum escritório em Salvador, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer isso, legalmente. Eu falei, isso aí já é um problema seu, eu resolvo o seu problema de ter um funcionário em Salvador, e você vê como é que você adapta isso. Aí ele pediu para pensar um pouco, me chamou uns três dias depois, e falou, olha, eu achei como fazer o seguinte, a gente vai te demitir, pagamos aí todos os seus direitos, esses dez anos que trabalham com a gente, você muda uma empresa em Salvador, e a gente te contrata com uma empresa. Eu falei, tá ótimo, tá bom. Aí fizeram exatamente isso, me demitiram, pagaram, os dez anos que eu tinha trabalhado com eles, eu vim para Salvador, mantei minha empresa, que então era só eu, e eles imediatamente me contrataram prestando serviço para eles. Mas foi em 96, tem 12 anos. Aí, trabalhei para eles inicialmente seis meses, depois isso foi prorrogado por mais três meses, se não me engano, e aí o projeto acabou, mas era um projeto estadual, uma vida determinada aqui na TV Bahia, eu queria ver bastante para o Estado, conheci bastante do Estado, do Estado que eu nasci, que eu não conhecia, eu nunca tinha morado na Bahia, nem em Salvador, então por conta desse trabalho eu tive que conhecer bastante aqui do Estado, e logicamente, como eu sabia que o projeto não era tão longo, nesse meio tempo eu fui prospectando para ver o que eu poderia fazer aqui. Inicialmente eu pensei na minha empresa ser um representante comercial, mas eu vi que em 96, a maior parte das decisões sobre fechar contratos e projetos não era tomada aqui em Salvador, era tomada no eixo de Rio e São Paulo, eu falei, bom, isso pode me causar algum problema em ser um representante comercial em Salvador. Aí eu fui prospectando um pouco mais e eu vi que a área de instalação em telecomunicações era uma área interessante, instalação de equipamentos. Por quê? Porque sempre as empresas que trabalham em telecomunicações ou estão ampliando alguma coisa ou estão modificando alguma coisa na sua rede instalada e eu vi que era um serviço que tinha mais chance de acontecer frequentemente e eu poderia sobreviver com isso. Então eu apostei nisso. Eu não era afeto à área de instalação, quando eu trabalhava em projetos lá em São Calvo a instalação era só um aspecto que a gente lidava, a gente contratava empresas pequenas para fazer a... terceirizadas para fazer a parte da instalação e eu resolvi então fazer isso aqui, uma empresa pequenininha que ia trabalhar com instalação de telecomunicações para empresas maiores. Consegui o meu cadastro inicialmente na Tele Bahia e depois fui ampliando o meu cadastro aqui com outras empresas. No início foi bastante difícil, eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava em São Paulo. para quem já começou aí na vida uma pequena empresa sabe que se a gente quiser que a empresa dê certo nos primeiros anos a gente tem que se dedicar muito, são muitas horas. São os primeiros, não. Isso acompanha a gente, né? Então, se em São Paulo eu trabalhava 10 horas, aqui eu trabalhava 14 horas ou mais, eu só não tinha o problema do trânsito porque eu fiz uma logística de morar no mesmo bairro da minha empresa. Então eu levava, como leva até hoje 5 minutos de garagem a garagem. Então pelo menos o problema do trânsito eu não tinha mais. Mas tinha o problema de poder dar sustentação e estrutura da minha empresa. Bom, estou aí há 12 anos com a minha empresa. A minha empresa começou em 96, estamos em 2008. Felizmente eu tenho tido serviço sempre. Assim, é raro o mês que eu não tenho serviço. Hoje eu acho que foi uma ótima opção em termos menos de qualidade de vida e termos financeiros também. Em São Paulo, por exemplo, eu não teria condição ou teria muito boa condição de chegar no que eu tive condição de chegar aqui em Salvador sendo um microempresário. E nesse aspecto felizmente está tudo dando bastante certo. Nesse meio tempo eu fui me interessando por outras coisas. Fui me interessando por alguns aspectos que eu já me interessava dentro da física dentro da academia mas que ainda não tinham esse nome para mim. Então lá na física por que eu me interessei pela física? Por que eu me preocupava com o que é isso aqui? O que é esse universo que a gente vive? O que nós estamos fazendo aqui? Aquelas perguntas chaves de quem em algum momento para para pensar sobre essa realidade. Quem sou eu? Será que eu tenho algo a fazer especial aqui nesse planeta? E assim por diante. São questões que eu já pensava lá no meu curso de graduação de física já pensava lá na infância quando eu lia os livros de astronomia e isso foi me acompanhando ao longo da minha vida. Aqui em Salvador eu tive então num processo aí é o conhecimento do IPC. O IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Consessiologia. Por um caminho meio pouco lá uma pessoa do IPC foi parar na empresa e a gente nunca acha isso por acaso essas coisas tem alguma ligação energética. Então essa pessoa que era do IPC ela na verdade tem na vida no dia a dia a função de fiscal da prefeitura e ele foi fiscalizar a minha empresa. Aí ele estava lá fiscalizando a minha empresa que é uma coisa normal e eu não sou uma pessoa atualmente curiosa se ele estava conversando comigo eu não pergunto nada pessoal sobre ninguém. E essa pessoa que foi fiscalizar a minha empresa estava com uma camiseta escrito IPC. I-I-PC. E nesse dia eu não sei porquê eu tive a curiosidade de perguntar o que era o IPC. Coisa que normalmente eu não faço eu não pergunto nada você pode estar aí trajado do jeito que for eu não pergunto nada mas nesse dia e não acho que foi por acaso eu perguntei o que é IPC. A pessoa em questão ficou um pouco constrangida porque ele não queria misturar as coisas ele estava ali auditando a minha empresa e ele falou olha IPC é um instituto que estuda determinadas coisas se você quiser realmente sabe o que é ligue para a gente me dê o telefone e dito e feito eu liguei para ele uns dois dias depois eu queria conhecer o que é esse instituto fui até a sede do instituto e ele me explicou assim rapidamente o que é ele falou olha o IPC é um instituto de bases científicas não bases religiosas nem místicas que se interessa por estudar os fenômenos multidimensionais eu na época não sabia o que era fenômenos multidimensionais ele foi me explicando alguma coisa passando alguns conceitos eu achei interessante tinha uma palestra pública gratuita que o IPC dá regularmente que ia acontecer daí acho que há duas semanas e eu fui assistir essa palestra na palestra a professora que estava em carreira da palestra falou lá sobre alguns aspectos da multidimensionalidade e durante a palestra dela eu tive aquela mesma sensação que eu tinha tido com oito anos de idade com meu primeiro livro sobre astronomia eu tive aquela bonita sensação que eu já sabia desses assuntos que aquela pessoa que estava me passando as informações daquela palestra estava só me relembrando de coisas que eu já tinha conhecimento pela característica da palestra pela maneira como foi passada pela seriedade que foram passadas naqueles assuntos eu me interessei bastante e logo fui informar de onde seria o primeiro curso nessa instituição o curso era acho que daqui a um mês eu fui lá fiz o curso achei o curso bastante interessante era um curso integrado de projeciologia como a gente chama era um curso de dez semanas eu fiz esse curso lá eu relembrei inúmeras outras informações que hoje eu tenho certeza que eu já sabia essas informações o meu interesse foi aumentando gradativamente o que me levou a fazer outros cursos mais aprofundados nessa instituição então num período de um ano isso foi no ano de 2001 num período de um ano eu fiz vários cursos os possíveis aqui em Salvador e fiz outros cursos fora fiz curso no Rio de Janeiro fiz um curso no Rio Grande do Sul sempre aprofundando os aspectos da multidimensionalidade bom, aí vocês poderiam me perguntar agora o que é a multidimensionalidade? então, a multidimensionalidade é justamente quando a gente começa a estudar as possibilidades reais de inter-relação de cada um de nós indivíduos em várias dimensões que existem no universo eu não estou aqui fazendo nenhum proselutismo vocês acreditem nisso não é por aí e nós não temos nenhuma necessidade de conhecimento de nada disso o que eu posso dizer é assim isso pra mim se tornou uma realidade através dos fenômenos que foram acontecendo que eu fui vivenciando depois disso isso pra mim foi se tornando claro e eu quero lembrar uma coisa eu vim de uma formação totalmente exata eu tinha tudo pra não não acreditar nesse tipo de coisa eu vim de uma família que não tinha religião eu me dediquei ao estudo de física uma ciência exata com postulados muito claros dentro do paradigma mecanicista convencional eu tinha tudo pra seguir essa época de raciocínio não seria muito natural pra mim me afirizar essas coisas seria muito mais fácil ser cético em relação a essas coisas e na verdade posso até dizer que fui por um bom tempo um bom tempo assim não mais que um ano mas a realidade a realidade que foi sendo trazida pra minha vida os fenômenos com que eu comecei a interagir foram me trazendo uma outra percepção do dia a dia foram me possibilitando a ter um relacionamento não só com essa dimensão que a gente presencia aqui no dia a dia que a gente chama de dimensão mais densa dos fatos que é essa que os nossos cinco sentidos básicos nos dão a condição de perceber mas eu fui tendo começando a ter a possibilidade de interagir com outras dimensões mais utilizadas essa interação com outras dimensões mais utilizadas foi me trazendo curiosidades naturais eu falei opa então existe uma outra realidade que vai além dessa realidade que a gente percebe no dia a dia e é uma realidade que é bastante clara não é imaginação não é sonho eu fui começando a conseguir diferenciar através de técnicas mesmo o que era sonho por exemplo se eu dormisse o que era sonho e o que não era sonho o que era um outro tipo de fenômeno fui começando a ter contato com outro tipo de consciências que a gente chama de consciências no Instituto cada um de nós nós damos essa é só um conceito não se apega a palavras mas nós chamamos cada um de nós de consciências então eu fui começando a ter contato com outras consciências que não estavam necessariamente nesta dimensão neste momento mas que também existiam e esse contato com outras consciências foi me trazendo uma percepção que eu deveria estar atento a outras coisas que não só o dia a dia me colocava como reais bom, isso pode parecer algo assim meio fantasioso para alguns de vocês quase uma masturbação ou isso que o Mário está dizendo mas para mim era algo muito claro eu passei a não ter dúvidas em relação a isso lá no Instituto quando a gente dá nossos cursos nossas palestras nós temos um quadrozinho que a Béssia ofereceu que diz assim não acredite em nada nem mesmo no que nós informamos aqui no Instituto nas nossas palestras nos nossos cursos tenha as suas próprias experiências e essa postura em relação à vida é que a gente coloca a gente coloca quando a gente dá uma palestra dá um curso e que eu agora estou tomando a liberdade de reproduzir aqui para vocês eu estou falando algo que para mim é uma vivência pessoal eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês eu não tenho também nenhuma necessidade que ninguém acredite no que eu estou falando para vocês mas se esses assuntos que eu estou começando agora a abordar nesse final dessa palestra por algum motivo trouxeram alguma curiosidade para vocês invistam nisso invistam seriamente nisso porque isso muda radicalmente a vida de cada um de nós no meu caso foi um divisor de águas eu posso dizer que de 2001 para cá eu sou uma pessoa com uma visão de vida bastante diferente muito diferente e olha lá nos nossos cursos vão pessoas das mais variadas vão pessoas das mais variadas religiões nós não temos nenhum problema com religião nenhuma nem temos o interesse que ninguém largue suas religiões não temos nenhum tipo de proselitismo no nosso instituto nós passamos informação só o que as pessoas fazem com essa informação dentro das suas religiões ou no dia a dia na vida delas é um problema delas é um problema do que elas querem fazer com essas informações ou não você não vai dar como que nós podemos saber se um sonho é um sonho ou se aquilo que estamos vendo, percebendo, sentindo é uma projeção não é um sonho tem alguma diferença? por exemplo eu precisava saber quando você fala a continuidade como é que você classificaria isso em relativa a densa e a mais utilizada mas como é que eu poderia trazer isso para a minha consciência para eu comparar com coisas que eu já sei certo bom vamos então a sua pergunta para entrar na aula do ânimo o ânimo de raciocínio bom, primeiro essa dimensão que a gente vive ela é mais densa porque nós sofremos processos gravitacionais então claro isso é de senso comum de todos eu vou variar um pouco o conceito de dimensão matematicamente eu posso ter um conceito um conceito de dimensão obrigado pela contribuição porque para a gente pode parecer bastante óbvio e também a dimensão tem vários conceitos dimensão para a gente no estudo da conscienciologia é qualquer região do espaço que possa ser habitada por consciências eu já deixo aqui consciência para cada um de nós não só nós como outras consciências também que nesse momento mantão essa dimensão então eu volto a definir qualquer dimensão no espaço no universo que possa ser habitado por consciências nós conceituamos como dimensão as dimensões no universo que são mais densas ou seja que sofrem processos gravitacionais como o nosso planeta o nosso planeta sofre um processo gravitacional então nós qualificamos como uma dimensão mais densa mais densa por quê? porque envolve energia e matéria e nós consciências não somos nem energia nem matéria dentro da conscienciologia nós consciências nós indivíduos nos utilizamos na energia e na matéria é um conceito diferente da física da física clássica na física clássica nós somos energia e matéria não é isso? nós indivíduos somos energia e matéria e matéria e energia são uma coisa só vai depender da sua velocidade de manifestação não é conscienciologia não energia e matéria são outra manifestação no universo e nós consciências somos também uma outra manifestação no universo que se utiliza de energia e matéria então cada região do universo onde consciências podem existir nós chamamos de dimensões e as dimensões mais densa são desse tipo como nós sofremos processos gravitacionais quer dizer comigo? sim você quer falar muito em dimensões dimensões múltiplas existe o limite dentro da sua percepção 10, 150 mil 1 milhão de dimensões ou é uma coisa não, a gente não sabe quantificar quantas dimensões existem no universo existem tipos de dimensões que a gente já conseguiu acessar com a nossa experiência as pessoas que se projetam que é um fenômeno que eu vou falar rapidamente daqui a pouco voltando para a pergunta da Graziella como é que eu posso saber se eu estou tendo um sonho ou se eu estou tendo uma vivenciando uma realidade multidimensional não é isso? nós passamos lá uma boa parte de uma de nossas aulas em um dos cursos na Báscoa de entrada explicando isso mas essencialmente aqui rapidamente para vocês os sonhos nós geralmente somos passivos dos sonhos nós somos passivos assim nós não temos controle sobre o enredo do sonho e geralmente os sonhos tem alguma componente fantasiosa então quando a gente tem um sonho algum aspecto daquele sonho não tem uma coerência total nós pincelamos algum conteúdo que não tem uma coerência como se a gente tivesse acordado de uma maneira geral os sonhos são caracterizados por isso quando nós temos uma vivência multidimensional ou em alguma outra dimensão a nossa vivência tem uma coerência é como se nós estivéssemos atuando aqui nessa dimensão só que nós estamos em outra nós somos agentes dos nossos atos nós praticamos determinadas ações que podem ser assistenciais ou seja de ajuda contra as consciências ou não podem ser informativas podem ser educativas podem ser vários tipos de interações em outras dimensões mas todas elas com uma determinada finalidade um início meio e fim um início meio e fim este no qual nós agimos o fato de nós agirmos de nós termos a nossa intencionalidade de nós podermos praticar alguns atos diferenciar a nossa relação multidimensional com o sonho mas bom dia para a sua pergunta bom dentro da então dentro do nosso instituto nós estudamos uma ciência a mãe que é a consensuologia logia de estudo a ciência que estuda a consciência ou seja a ciência que estuda todos nós sejamos nós consciências que estamos nesta dimensão ou sejamos nós consciências que estamos em outra dimensão na minha na minha vivência o que começou a acontecer comigo Carlos Pacheco que me deixou com tanta certeza que isso não era algo fantasioso e que realmente eu deveria começar a investir mais nesses estudos foi a minha possibilidade de me projetar para fora desse corpo então existe um fenômeno na multidimensionalidade que a gente chama de projeção da consciência a projeção da consciência é quando nós consciências conseguimos por um determinado momento sair desse corpo rústico que é esse corpo físico que é só um dos veículos de nossa manifestação lembrando que a gente usa esse corpo mais rústico mais denso com matéria porque nós estamos numa dimensão que exige isso quando a gente se projeta para outras dimensões mais sutis nós não precisamos mais desse corpo rústico então existe um fenômeno multidimensional que é a projeção da consciência que permite que nós consciência que a gente saia desse corpo mais rústico desse corpo fica descansando dormindo e a gente vai ter com outros veículos de manifestação uma interação real também em outras dimensões aí vocês podem falar isso é muita fantasia para o meu gosto pois é a gente pode pensar o que bem entender e é o que eu falei um pouco enquanto a experiência não acontece com cada um de nós não existe possibilidade de conhecimento também não existe essa preocupação pelo menos minha não há a partir do momento que cada um comece a ter essas experiências e ele tem uma chave uma chave uma frase que é chavão lá no instituto que a gente coloca é a primeira projeção consciente ninguém esquece a partir do momento que você tem uma projeção consciente que seja que você consegue ir numa outra dimensão ter uma interação nessa dimensão perceber o que está acontecendo lá ou interagir com outras consciências e voltar para essa dimensão e rememorar isso você não vai esquecer isso nunca mais a sua vida vai passar a ser outra você vai sentir necessidade de interagir com essa realidade e de aprofundar os seus conhecimentos a respeito dessa realidade e foi exatamente isso que aconteceu comigo Carlos Pacheco físico praticante da engenharia de telecomunicações com um raciocínio lógico que tinha vivido já quatro décadas da sua vida e estava ali na frente de uma nova realidade lhe pedindo para começar a estudar essa fenomenologia que fez bom Carlos Pacheco já que você vai ter tudo mais esquecido conta um pouquinho para a gente como é que foi bom no caso meu da minha primeira projeção foi uma projeção muito simples dentro do que depois a gente vê que podem ser as projeções foi quase nada mas eu consegui sair do meu quarto de dormir e ir até o quarto de dormir de um funcionário meu que na época era meu gerente estava faltado eu estava no que a gente chama de incidência eu não estava com esse corpo acordado esse corpo estava dormindo deitado na minha cama mas eu consegui sair do corpo enquanto consciência com outro veículo de manifestação mais sutil que esse e ir até a casa do funcionário meu que na época era meu gerente e conversar com ele conversar com ele só que ele não estava dando lucidez no processo depois ele não lembrou do que aconteceu porque a gente pode se projetar com lucidez que é quando você se projeta tem a interação que você tem que ter volta e lembra e você pode se projetar sem lucidez também que é o que acontece com a maioria de nós e ele estava sonhando e ele estava sonhando dormindo mas eu acordei de certa forma com as minhas energias conversamos tudo só que no dia seguinte ele não lembrou ele não lembrou só eu lembrei que é uma projeção simples se você olhar depois no estudo das projeções ele deu uma projeção bastante simples mas pra mim foi extremamente impactante foi um divisor de águas eu tinha certeza que era isso que estava acontecendo quando você naquele momento não confundiu isso com o sonho justamente porque eu fui atuante no processo sim mas você ainda não tinha um conhecimento certo em hoje não, já tinha minha primeira projeção não estava no PC e foi durante um curso como no curso a gente recebe uma saturação de informações e também a Grazeira fez o curso na última meia hora do curso nós temos sempre uma prática energética falando só rapidinho disso como é que eu entendo aqui? fique tranquilo eu vou tentar não avançar muito ainda não há mais é pra gente começar a acessar o parapsiquismo o nome do acesso a esses fenômenos direcionais nós chamamos de parapsiquismo pra gente poder acessar o parapsiquismo e todos nós podemos esse é um fator realmente que eu acho interessante todos nós temos condições de acessar o nosso parapsiquismo porque o parapsiquismo são fenômenos que a gente chama de parapsiquismo que estão na fisiologia de todos nós nós temos isso na nossa parapsiquia nós só não desenvolvemos nessa dimensão porque nós a gente vem pra essa dimensão nós somos aculturados com a nossa cultura nessa dimensão a gente não é levado a desenvolver essas questões nós somos levados a perceber nossa realidade só com nossos cinco sentidos físicos então na última meia hora dos nossos cursos a gente dá uma prática energética essa prática energética que são exercícios energéticos mesmo faz com que a gente comece a possibilitar uma sutilização dos veículos de manifestação essa sutilização dos veículos de manifestação ela não é inicialmente muito fácil nós não temos essa prática no nosso dia a dia por isso que não acontece pra gente facilmente mas quando a gente começa a trabalhar com as nossas bioenergias e isso é um fato eu não quero convencer ninguém mas se alguém começar a investir nisso vai ver que é um fato quando a gente começa a trabalhar com as nossas bioenergias a gente começa a criar na gente essa capacidade de sutilizar os nossos veículos de manifestação quando a gente começa a sutilizar os nossos veículos de manifestação a gente começa a conseguir se projetar e quando a gente começa a conseguir se projetar a gente começa a ter contato com essas realidades multidimensionais. Então, eu fui fazendo isso, fui participando desses cursos, melhorei o meu controle bioenergético, comecei a ter vários outros tipos de percepções, não só em outras dimensões, mas nessa, e aí é que vem o ganho disso, porque a nossa vida nessa dimensão, aqui mesmo, mais densa, mais física, ela se toma muito mais rica, a gente começa a ter acesso a informações que nós não temos no dia a dia, facilmente, a gente consegue ter acesso a informações de energia dos outros indivíduos, por exemplo, hoje eu tenho uma pequena empresa, essa empresa que eu falei para vocês, que já tem 12 anos, por exemplo, se alguém quer entrar na minha empresa e passa lá pelos processos anteriores e o meu gerente acha que vale a pena essa pessoa trabalhar na empresa da gente, eu faço questão de entrevistar essa pessoa. Quando eu faço uma entrevista com essa pessoa, eu faço uma leitura energética dessa pessoa para sentir se essa pessoa tem um padrão energético que se afiniza com o padrão energético da nossa empresa. Então, por exemplo, aqui a Consiste, eu conversei um pouco com o Jorge, com o Marcos, ela tem um padrão energético próprio. Aliás, contando a ver se vocês têm um padrão energético muito saudável. Você se preocupa, você se é uma empresa inovadora, pelo que eu percebi, isso aí não é com leitura energética. É só quando eu lembro que dá para saber. Você se preocupa com estar na frente da informação, você se preocupa com processos modernos de difundir essa informação. Isso é ótimo, é bom que tenha empresas assim no país e no mundo. E a gente pode ir além disso. A gente pode trabalhar com conhecimento energético de vários processos para otimizar a nossa empresa também nos seus processos do dia a dia, nas suas atividades do dia a dia, para os seus contatos com clientes. Tudo isso vem de informações muito energéticas. A gente faz asseminações e desasseminações com ambientes, com pessoas. Então são coisas assim que acontecem. Vai além daquilo. Não foi com a cara. Vai muito além. Quer dizer, mesmo não foi com a cara, você começa a perceber por que está acontecendo isso. Se você começa a interagir com outra consciência e já de cara você não foi com a cara, em vez de ter só essa percepção, você começa a investigar isso. Por que eu estou tendo esse sentimento, essa percepção em relação a esse indivíduo? Aí você começa a perceber que a história de você e aquele indivíduo vem de longa data. Nós convivemos dentro da Consciologia com o conceito de várias existências. Como a Consciologia trabalha esse conceito da espiritualidade, das várias existências, nesse ponto, em alguns pontos está um pouco próximo do Espiritismo, mas em outros pontos a gente tem outras abordagens, né? Então, eu tenho certeza que essa existência é mais uma existência pela qual eu estou passando nesse planeta. Eu tenho certeza disso. Então, assim, aquela consciência que me causou esse mal-estar já deve ter tido esses contatos comigo em outras existências. E nós temos o que a gente chama de uma para-história, uma para-genética. Nós temos nossos vínculos cárnicos que precisam ser resolvidos também. E vai aí por diante. Então tem toda uma realidade multidimensional e dentro do nosso Instituto, volto a dizer, né, para se ficar bem frisado, nós tratamos tudo isso do ponto de vista científico. Não é nem místico e nem religioso. Nós procuramos, dentro das nossas experiências, acessar essas informações, acessar essa fenomenologia, ter contato com o máximo que a gente consiga através da nossa experiência e trazer essas informações para nossa realidade no dia a dia. Então, lá, a gente estuda dezenas e dezenas de fenômenos paranormais, né, ditos paranormais, que na verdade nós encaramos como normais. Só são chamados de paranormais porque a gente não consegue perceber com os cinco sentidos básicos nossos. Mas a partir do momento que a gente vai desenvolvendo os nossos sentidos, a gente vê que esses fenômenos são normais. Que tipo de referência? Clarividência, retrocomunição, você poder ver acontecimentos que estão nesse momento se dando em outro local, né, que pode ser outro local de necessidade, outro local nesse planeta ou em outra dimensão. Retrocomunição, que é você acessar informações que já aconteceram no passado na sua vida ou na vida de outra pessoa. Precomunição, que é você acessar informações que ainda vão acontecer, né, e assim por diante. Quer dizer, tem dezenas de fenômenos que a gente passa no nosso curso, que pra nós são fenômenos que nós esperamos como normais. Mas aí na mídia, né, sempre é dado um caráter meio sensacionalista e é dito paranormal justamente pra... Então a gente procura desdramatizar essa tecnologia toda. Pois não. Os filmes têm colaborado muito com a tradução, né, de várias fenômenas. Eu queria que você comentasse que o déjà vu foi um filme que acabou de passar agora, tipo, semestre passado, né, todo mundo inteiro vivo. O que é que ele... Qual é do IPC, que é aquele fenômeno do déjà vu? É. O déjà vu é um dos fenômenos que a gente estuda, né. Na verdade ele é o déjà alguma coisa, como eu sempre digo, né. O déjà vu é o déjà visto, né. É você ter a percepção que você já viu ou já passou por uma determinada situação. Isso realmente acontece. Nós podemos, através de projeção ou através de retropognição, já ter passado por uma determinada situação, né, numa projeção e agora a gente está vivenciando aquela situação. Então a gente tem aquela impressão que já aconteceu aquilo do mesmo jeito que está acontecendo na mente. Mas existe o déjà sentido, né, o déjà ouvido, o déjà cheirado, né, ou percebido com algum outro sentido. Não é só o déjà vu. O déjà vu é um dos fenômenos. E nós estudamos dezenas e dezenas de fenômenos parapsíquicos, né, ou paranormais, como o pessoal gosta de chamar aí na mídia. Quanto mais a gente vai desdramatizando esses fenômenos, esses fenômenos vão se tornando mais normais, a gente vai lidando melhor com isso, né. Então a questão da fenomenologia é uma questão que começa a fazer parte do nosso dia a dia. Então uma pessoa que se dedica a esses estudos já vem com outros olhos. Se a gente tiver que ter uma interação com outras consciências que não estão nesse momento nessa dimensão, já passa a ser uma interação mais normal, sem grandes sobressaltos. E isso aí a gente vai aprofundando o estudo. Eu, por exemplo, tenho um tema de pesquisa que agora vai vir no curso, que é o controle bioenergético e a otimização das parapercepções. Então eu estou estudando profundamente isso para, melhorando o meu controle energético e o bioenergético, melhorando o meu parapsiquismo. Por quê? Porque eu acho firmemente que com o controle energético otimizado, o parapsiquismo vem cada vez mais fácil. A gente consegue superar as limitações que esse corpo físico impõe aos nossos sentidos. E esses fenômenos que estão aí acontecendo agora mesmo aqui conosco, e que a gente não consegue perceber facilmente, a gente passa a perceber mais facilmente. Então, gente, isso aí, para a fenomenologia pura, acontece com todos nós o tempo todo. Eu não vou querer aqui que todos vocês acreditem nisso, não é a filosofia da gente, mas o que eu posso passar assim como da minha vida, né, hoje eu, como eu digo, completei nesse ano 50 anos, é que tudo isso é realidade. Tudo isso existe no universo. A gente pode passar essa existência assim, dar conta disso, se você achar que isso é besteira, não tem nenhum problema. Todo mundo tem um livre arbítrio para lidar da maneira com bem-entenda com isso. Agora, se com algum de vocês acontecer a possibilidade de acessar um fundo do fenômeno parapsícico, eu tenho certeza que vocês não serão mais as mesmas pessoas. Então, o que eu posso dizer, a Graziel me chamou para conversar aqui com vocês, por causa dessa atividade paralela que eu tenho na vida, eu falei um pouco da minha trajetória empresarial, mas eu tenho essa atividade paralela. O que eu posso dizer para vocês é que hoje na minha vida, essa atividade paralela, que é a dedicação ao parapsiquismo, ao estudo da multidimensionalidade, ela é tão ou mais importante quanto a minha atividade empresarial. Tanto que hoje eu dedico metade do meu tempo diário a minha empresa e metade do meu tempo eu dedico aos estudos multidimensionais. Isso para mim é muito importante, é uma mudança de qualidade de vida. Eu felizmente estou tendo a condição de fazer isso como eu tenho a minha empresa, então eu não tenho limitação de horário. geralmente de manhã eu estudo essas questões todas, dou cursos, agora a gente está dando cursos, então me preparo, dou palestras como a Graziel falou, a gente vai se aprofundando. Agora eu sou professor orientador lá no instituto, então a gente orienta os professores mais novos. E a gente vai cada vez mais se aprofundando no que a gente chama desse paradigma. E dentro desse paradigma a gente vai vendo que isso é ilimitado. São ilimitadas as possibilidades de acessar informações multidimensionais. E existe uma gama aí de consciências querendo ter essa interação conosco. Essa é a parte mais interessante. Todos nós temos essa possibilidade de interação. Todos nós temos a possibilidade de melhorar as nossas bioenergias e começar a melhorar o nosso parapsiquírus. Basta que a gente queira. A questão de fazermos alguma coisa em relação a isso ou não é livre arbítrio de cada um. faz mal assim. Quando você conversou com o seu homem, a gente tem que ser uma experiência. Sim. Eu queria entender, quando o humano dorme, vai para outra dimensão, porque a gente seria necessário também ter essa experiência, por exemplo? Não, quando a gente dorme, quando a gente dorme a gente entra no estado alterado da consciência. Então, todos nós entramos em estado alterado da consciência todo dia, durante o sono. Só que o estado alterado da consciência não é algo proativamente perceptível. A gente dorme, tem lá uma relação qualquer com o sonho, mas essa relação, como eu falei antes, é uma relação passiva. O sonho nos leva, não a gente atua sobre o sonho. É isso? Nas relações de projeção da consciência não, a gente tem uma relação proativa. Nós somos agentes do que está acontecendo. Então, voltando a essa questão básica da minha primeira projeção, eu fui até a residência desse meu funcionário, ele estava dormindo, ele acordou com minha presença energética e começou a conversar comigo. Entendeu? Mas ele acordou, não é que ele tenha acordado do sonho, ele se projetou também e começou a conversar comigo. Então, assim, isso é normal. Eu falando assim, pra quem não tem... Você acordou ele naquela dimensão. Na dimensão, numa dimensão extrafísica. Eu acho que é esse que é esse que é esse. Justamente. Só que assim, como eu falei, isso pode ser rememorado ou não ser rememorado. Depois, com o tempo, eu fui tendo outras projeções muito mais interessantes do que essa, né? Eu já estou com o meu tempo estourado aí, conforme a nossa amiga. Mas, olha, a gente tem projeções, as melhores projeções são as projeções assistenciais. Que a gente vai em algum lugar para poder assistir alguma outra consciência que está precisando de uma outra pessoa, ou de um outro indivíduo que está precisando de ajuda, seja nessa dimensão ou em outra. Quando a gente consegue passar a ter projeções assistenciais, é onde a gente se sente mais recompensado. Então, por exemplo, eu estou dando aula numa turma agora, que eu estou tendo uma aluna que ela teve projeções assistenciais na Guerra do Iraque. Olha que coisa interessante. Eu nunca tive isso. Eu não cheguei nesse patamar. Mas essa minha aluna teve projeção assistencial, que ela se projetou, né, com a ajuda de amparadores, de amparadores, de amparadores, que levaram essa consciência até o ambiente lá de guerra, para doar energias, suas bioenergias, para outras consciências que estão com problemas, né, ou feridos, ou de alguma forma lá, que precisarmos de uma energia mais densa. Como essas outras consciências não têm mais esse corpo mais denso nosso, elas não podem mais essas energias. Então, às vezes, elas precisam da nossa ajuda justamente para a gente situar esse tipo de energia, que vai ajudar na patologia de uma outra consciência que está precisando. Então, esse processo assistencial é o que, de mais rico, a gente pode fazer nas nossas interações multidimensionais. A capacitação para isso é uma que todos nós podemos alcançar. Eu, por exemplo, estou me dedicando fortemente, fortemente no ambiente a via, para ser o mais assistencial possível. Para conseguir, né, fazer parte desses processos, a gente vai ser muito tão grande como uma guerra, mas fazer parte de processos que eu consiga assistir outras consciências energéticas a outra. Seja nessa dimensão ou em outras dimensões. Você falou que tem momentos que pode se comportar, que os que existem, algum momento. Não, os tópicos discutem. Porque o que você está falando, eu já não falava, por exemplo, o médico, que eles se encontram em sonhos, conversam e depois, no outro dia, continuam a mesma conversa, debatendo o mesmo assunto. Com essa questão de consciência, as pessoas que já morreram, que não estão nessa dimensão, pelo Instituto. Pois é, a gente estuda tudo isso. A questão é que eu não sei muita coisa sobre Espiritismo, eu nunca fui espírita. Eu passei direto por um físico pragmático para espiritualista. Então, assim, tem muita gente lá no Instituto que passou pelo Espiritismo, pode falar até com mais propriedade sobre isso. O que eu consigo, do que eu sei, do pouco que eu sei sobre Espiritismo, não é? Eu sei pouco mesmo. Assim, os centros espíritas estão muito ligados ao que a gente chama das pontas grupocárnicas. Ou seja, as questões energéticas que têm que ser resolvidas, desde consciências que estão morrendo e nascendo novamente, morrendo e nascendo novamente, e os vínculos que essas consciências têm. Então, o trabalho, por exemplo, que um médium no centro espírita realiza, está muito ligado às questões grupocárnicas. Ou seja, remissões de patologias energéticas que existem entre essas consciências. Então, às vezes, você tem um problema energético com uma consciência que já foi seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, sua mulher, e aquela consciência morreu, morreu sem resolver muito bem essas questões, e continua muito ligada energéticamente a você. Então, às vezes, um médium, que é nada mais do que uma consciência que tem controle energético, consegue trazer aquela consciência que, nesse momento, está numa dimensão mais utilizada para ter um contato com o de nós, que está numa dimensão mais densa. Então, até onde eu sei, os centros espíritas lidam muito com essas questões que a gente chama de pontas grupocárnicas. Através do Instituto, você acredita que a pessoa que não está em uma dimensão? Não, a gente tem certeza disso. Nós temos certeza disso. Só que no Instituto, as questões grupocárnicas são uma das coisas que a gente lida. Nós estamos preocupados com várias outras regiões do universo, com outras dimensões, que não têm nada a ver com esse planeta. Com outras consciências que estão em outros patamares, que não têm nenhuma conta grupocárrica para ser acertada com consciência do planeta. É um trabalho extremamente importante do centro espírita que está lá, é para ser feito. Nós temos um pouco desse trabalho, quando a gente faz um trabalho energético, mas é um pouco diferente. Porque, na verdade, a gente faz mais em outra dimensão do que nessa. A gente se projeta para outra dimensão e dou energia em outra dimensão. Nos centros espíritas, o médio dou energia nessa dimensão. Então, é um pouco diferente esse trabalho que a gente faz. Mas a gente está mais interessado no processo evolutivo das consciências. No processo evolutivo seu, dele, dela, de cada um de nós. E como é que a gente pode otimizar essa existência. Como nós formidamos um conceito de várias existências, essa existência é mais uma. Mas como é que a gente está vivendo agora, ela é extremamente importante. Então, uma coisa que a gente fala lá no Instituto é para ninguém se alienar. Ninguém o quê? Ninguém se alienar. Ninguém ficar em função dessas questões multidimensionais, achando que só, né? Achando que isso é o máximo. E não levar muito a sério essa vida. Não. Essa vida é importantíssima. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade capitalista, onde a gente precisa sobreviver, precisa ter uma carreira, precisa ter família, precisa criar a sua estrutura toda, material inclusive, para poder ter uma vida decente e com liberdade. Já que em sociedades como a nossa só tem liberdade e não tem dependência econômica. Então, nós frisamos isso claramente e isso é importante. Todos nós temos que prestar atenção para isso. Agora, quem já consegue ir melhorando essa relação da sobrevivência e vai lhe sobrando algum tempo para também se dedicar a essas outras questões multidimensionais, isso é bastante interessante. que você vai abrindo um outro horizonte que também vai te ajudar nas questões do dia a dia. Então, essa é a nossa postura. Todos nós lá no Instituto temos a nossa vida normal. Eu não vivo no Instituto. A gente não ganha nada lá. Todas as minhas palestras e cursos não ganham nada lá para isso. Eu sou voluntário. A gente lá cobra alguns cursos para poder alugar lá numa sala e manter as atividades só para isso. Assim, o Carlos Pacheco se mantém pela empresa dele. Lá nós temos profissionais das mais variadas áreas. Profissionais públicos, outros empresários, pessoas que são empregadas em empresas. Então, assim, ninguém lá é alienado, ninguém lá está separado do mundo sem a gente conversar as pessoas. Não. Nós somos pessoas que, por a vida nos ter trazido essa realidade à nossa frente e a gente ter certeza que isso é um fato, que isso não são encenações, que isso faz parte da nossa realidade, resolvemos dar importância a isso e investir nisso. Não temos nenhuma necessidade de convencer ninguém. Tanto que, lá, as nossas palestras, cursos, aqui não tem muita gente. Tem as pessoas que já se interessam por esses assuntos. E o que é que nós estamos em várias cidades do Brasil? Estamos fora do Brasil, em vários países, em vários continentes, com outras instituições, com outros nomes, mas que também têm assistência de atividade, todas com cunho científico, certo? E como é que nós nos colocamos? Nós nos colocamos como uma instituição que quer dar uma via, alternativa para pessoas que se interessam pela realidade multidimensional, mas que não querem estudar essas questões do ponto de vista religioso ou místico. Então, é essa a nossa função e nenhuma outra. Nós não temos nenhum interesse de chegar lá e conversar, que o nome é de tal, que vai numa palestra, ou o curso é passar a pensar dessa determinada forma. Entende? Tem gente que vai lá numa palestra nossa, acha que não tem nada a ver, não mostra nunca mais. Ótimo! É o livre-arbítrio daquela pessoa. Tem gente que faz um curso nosso, dá dez aulas, depois não quer saber mais disso, acha que é tudo besteira. Tranquilo! É o livre-arbítrio da pessoa. Tem gente que se interessa e começa a usar isso de alguma forma no seu dia. Então, a nossa função lá é informativa. Tá? Esse curso tem turmas para o principiante? Quem está falando de um turma? Eu! Então... Bom, nós temos vários tipos de curso, né? Esse de dez semanas, que imagino que é o que você está perguntando, ele é para principiantes. Ele é para quem não teve nenhuma informação. Geralmente os alunos que vão ao curso desses já assistiram pelo menos uma palestra pública. Porque a gente recomenda que assistam uma palestra pública para nunca ir de paraquedas num curso, depois que ela num curso, né? Vê que não é aquilo. Então, assista uma, duas, três palestras públicas gratuitas. Vê se tem a ver com algo que você acha que se afiniza com a sua vida. Não é isso? Leia alguma coisa. Leia alguma coisa. Tem site. Tem uma vasta bibliografia. Tem o site da gente também. Veja se tem alguma coisa a ver com a sua vida. Porque às vezes a pessoa vê tudo aquilo e fala, pô, isso não tem nada a ver com a minha vida. É um monte de besteira. Ótimo. Não tem nada a ver. Não mexa com isso. Não está na hora de mexer com isso. Mas se a pessoa começar a desconfiar que tem alguma coisa a ver com a sua vida, então por que não? Por que não investir um pouco nisso? Então vá lá. Assista uma palestra. Assista Google. Assista 3. Assista N. Veja se as palestras e o que você vai ouvindo lá continuam coerente para você. Se continuar coerente para você, talvez tente fazer um curso. Se o que você tiver no curso continuar coerente para você, então se aprofunde mais. Se torne auto-pesquisador, que é como a gente se intitula, né? E comece a, de preferência, utilizar essas informações todas que a gente vai obtendo no seu dia a dia. Porque é aqui que a gente tem que utilizar. Eu posso dizer que a minha vida melhorou muito depois de 2001. Eu sou uma pessoa muito mais serena, né? Muito mais harmônica com a vida. Muito mais cosmoética, como a gente chama, é um conceito lá no Instituto, né? Que aplica a ética cósmica, né? A ética do cosmos nas suas ações no dia a dia. Com meus funcionários, com meus familiares, com minha esposa, com meus filhos. Porque é no dia a dia que a gente vê se aquilo realmente serve para alguma coisa. Não é ficar uma coisa fantasiosa, ou que você vai lá no multidimensional, interage e não serve para nada no dia a dia. É no dia a dia que a gente comprova se o nosso padrão evolutivo está melhorando. Se não for para isso, então não serve para nada. Para que eu vou ter toda essa emergência? Só para dizer que eu tive? Deve ter sido uma dessas passeadas multidimensionais, sem controle de controle, para transferir seu rosto sereno. Ficou informal? Não condizente com sua idade. Pois é, o controle energético deve favorecer isso também, logicamente, né? Apesar que eu sou afrodescendente, diz que quando os negros e os orientais aparentem idade é porque já tem muita idade, né? Então, como eu sou afrodescendente, eles falam com pouca idade. Mas, sem dúvida, o controle energético, né? Você controlar o seu stress, ajuda muito a você manter esse corpo rosto mais em forma também, né? E nós precisamos dele nessa dimensão. Então, por que não mantê-lo mais em forma? Mas, gente, eu já estou indo há muito tempo. Eu queria agradecer vocês terem ouvido aí por uma hora e um tanto, certo? É como eu falei, eu não tenho nenhuma necessidade. Eu não vim aqui pra convencer ninguém de nada. Só pra informar que existe isso na sociedade, certo? Aqui em Salvador tem um instituto que estuda essas coisas. Se alguém aí se interessar por isso, clique pra gente, apareça lá. Se ninguém se interessar por isso, talvez algum outro ponto da minha palestra tenha ajudado em alguma coisa. A minha trajetória empresarial, né? A energia que eu ponho nas coisas, e você vê que põe muita energia nas coisas. Talvez isso tenha servido pra vocês. Muito obrigado. É uma mensagem muito obrigada. 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 Rodrigado, se projetar energicamente até aquesa do que você falou e percebeu do que está acontecendo. Esse fenômeno vocês, como o Allanتهked, muito mais normal que parece. Outra coisa, aqui as pessoas são muito levadas pela fenomenologia. Infelizmente é o que atrai mais pessoas ali no instituto. Então, vai por causa do fenômeno, tal. A fenomenologia é muito importante, sem dúvida. Mas o que a gente se preocupa mais no Instituto É situar as pessoas Dentro dessa realidade maior A fenomenologia é só um detalhe Que quando a gente vai melhorando O nosso parapsiquismo Vai acontecendo normalmente A gente vai tendo acesso a esses fenômenos Agora, apreender essa realidade multidimensional E trazer para o dia a dia E nos tornarmos pessoas melhores No nosso dia a dia Isso é muito mais importante até do que os fenômenos Então se alguém tiver uma pequena curiosidade Sobre isso, comece a investir nisso Procure bibliografias sobre isso Invista seriamente Porque a vida da gente vai melhorando Quando a gente começa a interagir com essas coisas Tenho certeza E o meio empresarial, capra Todos os anos vem aqui a Salvador Físico, ponte, porque é extremamente Divulgador no inteiro de práticas empresariais Considerando a física ponte Todos os anos tem um congresso De superimportância em ciências convenções E o fantástico é que esses congresso São voltados para o meio empresarial Porque os empresários hoje que se discutiram Tenham feito tudo e não estão conseguindo respostas O que eu estou fazendo aqui E para que a minha empresa serve Se não para melhorar as pessoas Então na busca disso É o destino que a gente tem Para continuar essa investigação Bom trabalho a todos Boa tarde Obrigada Obrigado Obrigado